E aí, tá querendo fazer a assinatura do Play Plus, mas não sabe como tá fazendo isso? Então neste vídeo eu vou explicar pra você como fazer a sua assinatura. Bom, mas antes de começar eu queria pedir pra você deixar aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. E caso queira receber mais estruturais e dicas como essa aqui, se inscreva aqui no canal. Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer pra quem ainda não tem o aplicativo do Play Plus instalado no celular, é tá baixando o aplicativo. Então vamos tá abrindo a Play Store. Com o aplicativo da Play Store aberto aqui, vamos vir aqui na pesquisa. E vamos tá digitando Play Plus. E vamos clicar aqui em pesquisar. Daí vai tá sendo essa opção aqui ó, Play Plus. Vamos clicar em cima. E agora aqui vamos clicar em instalar. Após ele instalado, vamos clicar aqui em abrir. Bom, agora já com o aplicativo do Play Plus aberto aqui, caso você nunca tenha criado uma conta no Play Plus, você vai vir aqui em cadastrar-se. No meu caso aqui, eu vou ter que entrar com a minha conta do Play Plus mesmo. Eu vou vir aqui em entrar. E daí agora aqui eu vou colocar o e-mail e a minha senha. Se por acaso a sua conta for vinculada com a conta do Google, você pode fazer o login com a conta da Google também. Vai funcionar. Eu vou tá colocando essas informações. Colocadas as informações de login, eu vou clicar em entrar. Agora aqui eu vou selecionar o perfil, então eu vou clicar aqui em jo. Daí como vocês podem ver aí, não tá bem específico como a gente faz a assinatura do Play Plus. Tem algumas maneiras da gente fazer, que seria clicar em cima de algum conteúdo aqui, e depois clicar no episódio, que daí vai aparecer ver planos. Mas tem uma outra forma, que seria vir aqui nos três tracinhos, depois clicar aqui no perfil, e daí aqui embaixo vocês vão ver, ó. Detalhes do plano. No meu caso aqui, está gratuito. Método de pagamento não tem. E próxima cobrança também não tem. Então vamos clicar em gerenciar plano. Daí agora aqui a gente vai poder escolher o plano que a gente quer tá assinando. Na verdade não tem muita opção aqui. Seria somente o gratuito, que a gente já está nele. E o pacote Play Plus, que é o que a gente vai tá assinando, que é de R$15,90 por mês. Então vamos clicar nele. Daí agora aqui ele vai te listar os benefícios que você pode tá utilizando da sua assinatura do Play Plus. Além dos 14 dias grátis que você vai ganhar, caso você nunca tenha assinado o serviço, você consegue tá utilizando essa conta aqui em até quatro dispositivos diferentes ao mesmo tempo. E pra gente poder assinar o serviço aqui, a gente primeiro vai ter que concordar com alguns termos aqui, que seria esse aqui, ó. Li e concordo com o contrato de assinatura do Play Plus. A gente precisa marcar essa chavinha aqui e depois clicar em assine. Agora aqui você vai verificar se os seus dados estão corretos, como seu nome, seu CPF, data de nascimento, a rua onde você mora e o seu número de telefone. E depois vai clicar em continuar. Bom, agora aqui quem gerencia as assinaturas do Play Plus é o Google Play. E pra gente poder mudar a forma de pagamento aqui, é bem simples. Aqui onde tá Visa, a gente vai clicar em cima. Daí agora aqui você consegue utilizar outras formas de pagamento, caso você queira. Como um outro cartão de crédito, caso você tenha vinculado na sua conta da Google, você também pode adicionar uma conta do PayPal, ou PicPay, ou Mercado Pago. Ou então tá pagando essa assinatura aqui, utilizando o cartão pré-pago da Google, que seria aquele gift card que tem um valor específico. Você consegue resgatar esse código por aqui também. Mas no meu caso aqui, eu vou tá assinando com esse cartão de crédito mesmo, então eu vou voltar e vou clicar aqui em assinar. Agora aqui ele quer saber se eu quero exigir autenticação nas compras. Daí vai ter duas opções. Sim, sempre e não agora. Eu vou botar não agora e vou clicar em ok. Agora aqui a gente pode tá adicionando uma forma de pagamento alternativa, caso essa aqui que a gente colocou como principal venha a falhar. No meu caso aqui, eu não vou tá adicionando. Então vai ser a primeira opção aqui, não. E pronto, agora apareceu essa mensagem aqui pra mim. Transação concluída. E daí ele vai dar um código dessa transação. Eu vou clicar em ok. Bom, se esse vídeo aqui conseguiu ajudar você de alguma forma, deixa aqui like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. Também se inscreva aqui no canal, pra dessa forma você tá recebendo mais tutoriais e dicas como essa aqui. E caso haja alguma dúvida ou alguma sugestão pra mim, deixa aí nos comentários. E nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.